Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 estratégias topzera pra CV12 Pra você dar PT super fácil, cara, pode utilizar qualquer uma dessas variações aqui, ó Que eu tenho certeza que você vai se dar bem demais Então se você gostar, já deixa seu like zamaroto aí, seu like é muito importante Inscreva-se no canal se você não for inscrito E ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos vídeos Então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia desses ataques, como que é utilizado certinho É só você observar como que foi utilizado e você replicar a ideia, velho Que você vai imitar demais com essas variações Nesta guerra aqui, ó, eu fechei esse 13 e fechei o 14 Olha só aqui, indo com estratégia diferente Cara, sempre é bom você aprender outras variações de ataque Tem eu, eu passei em muito clã, já passei em muito clã O que que acontece? Tem um jogador que ele sempre usa a mesma estratégia E o que que acontece? Nem sempre todas as estratégias vai dar certo em todo tipo de layout Por exemplo, eu usei essa estratégia aqui, ó, com super dragão e feitite mocego Velho, olha aqui, se eu vou utilizar essa variação nesse layout aqui no 13 Vai dar ruim, porque olha só Não dá pra utilizar, saca só pra você ver Porque nessa aqui, ó, tem as 3 TI multi Como que eu vou utilizar os feitites mocegos nesse layout? Não dá pra me congelar as TI junto com a torre do magro A única que daria pra congelar é essa aqui, ó Mas já tem essa aqui longe, tá vendo? Se eu for utilizar essa variação com dragões, com super dragão e feitite mocego nesse layout aqui Jamais eu vou conseguir dar PT Então sempre é bom você aprender, né, utilizar outro tipo de ataque Porque olha só, esse aqui eu usei golem, bruxa e lançador E utilizando um raio, né, pra pegar as duas TI Velho, pode utilizar qualquer uma dessas variações aqui, ó É saber escolher o layout, né, que você vai dar PT fácil E eu optei, né, pra utilizar o super dragão e feitite de mocego nesse layout aqui Porque, velho, olha só Os dispessores, tá apontado pro rumo do CV, tá vendo? Aí que que foi minha ideia? E eu entrar com o rei mais a rainha pra eu limpar isso aqui Ó, eu limpo isso aqui, pego essas defesas, né, pego esse canto E eu entro com o super dragão aqui, ó Porque eu entrando com ele aqui, eu pego, ó, 3 torres do mago Pego o castelo e pego a águia, tá vendo? E eu fui do dispersor, ó Porque eu entrando aqui, eu pego isso aqui tudo, ó Porque eu entrei com o super dragão Quando ele chegou aqui, chegando aqui nessa torre do mago Eu entrei com o dirigível, usei o poder do guardião Pra mim pegar o CV Eu pegando o CV, eu pego essa TI multi Com blimp, né, eu pegando aqui Aí, ó essa lateral aqui, tá vendo? Eu entrei com o mocego aqui, ó Porque só tem essa torre do mago Essa TI é alvo único, ó E o dispersor não vai atrapalhar Eu entro com o mocego aqui e só fico congelando aqui, ó Dá PT fácil, velho É só você analisar o layout, né E escolher a variação que você acha que vai dar mais certo E utilizar que você vai dar PT Se você pega a layout assim, que dá pra você entrar Que tem igual, duas TI e alvo único Que um lugar que você entra, que você pega as torres do mago Igual com essa variação Eu pego três torres do mago Vai ficar só essa aqui, ó Nessa lateral com o cego e essa TI é alvo único Se você pegar assim, que dá pra você eliminar O mais possível torres do mago e as TI multi Pode utilizar essa variação, cara É top demais Então bora ver aqui como foi minha execução Como foi a ideia É só você treinar, velho E replicar a ideia que você vai PT Super fácil com um super dragão e feitiço de mocego Top demais essa variação aqui Já deixa seu likezão maroto aí Seu like é muito importante Saca só aqui pra você ver a ideia, ó Eu vou entrar com o rei mais a rainha aqui, né E eu, ó Aqui até que tirou o castelo Mas o importante era funilar Olha só, vou entrar com a rainha aqui, né Pra eu me pegar essa cantinha Porque fica uma lateral estreita, tá vendo? Aqui eu poderia ter entrado com o super dragão Nesse coletor aqui, ó Porque tinha muito ponto de vida, né Ó, o balãozinho da minha bomba preta Olha o caminho pra você ver o super dragão entrar, tá vendo? Ó, vai cair certo Tinha que ir pegando essas duas torres do mago Pegando a águia, o castelo Agora dropei todo mundo, ó O super dragão, os balões Olha só, vai vendo, ó Vou usar a fúria e vou entrar com o dirigível, né Porque eu ia usar o poder do gordião logo no início Pro dirigível conseguir chegar até o CV Ó, usei o poder do gordião O dirigível consegue chegar aqui Joga a fúria e vou congelar Ó, joguei a fúria e vou congelar o CV Com a antiaérea e a TI Eu peguei balões e dragão dirigível Olha só pra você ver, ó Acabou, ó Peguei a TI múlti e o CV Agora um monte de super dragão aqui no miolo E eu vou entrar com o moncego aqui, ó Porque aí eu me preocupo só com essa torre do mago, né Ó, vai vendo, tanto que é da hora Essa TI múltiplo aqui Quando ficou ripando o super dragão Eu fiquei preocupado Mas mesmo se eles fossem ripados, eu fecharia Ó, fui congelando O gelo estiver acabando, congela de novo Olha só, nem precisou, ó Eu poderia ter segurado o gelo, né Porque essa TI aqui, ó Essa TI múltiplo não ia chatear muito E vai vendo, eu tinha mais um feijinho de gelo E vai vendo aqui, ó Se eu jogo o gelo agora Eu ia, não ia dar certo Porque ele veio pro morteiro, tá vendo? Porque eu vi que tinha um morteiro aqui Eu sabia, porque o morteiro tava mais próximo da defesa da tua arqueira Aí eu esperei ele ir pro morteiro Quando ele veio pra torre do mago Eu já congelei rapidão Você não pode deixar todo o mago irritar, cara Se você deixar todo o mago irritar Vai matar todos os moncegos Porque quando eles vão pra defesa Eles vai o peloto junto, né Aí mata todo mundo Olha o Tukesho Um super dragão vivo e praticamente todos os moncegos vivam Top demais, cara Se você saber escolher a variação pra utilizar essa estratégia aqui, ó Você vai petezar mega fácil E no dirigível, tá vendo? Eu peguei três balões Um dragão dirigível e uma fúria Ó, só olhar as tropas aqui E você saber escolher o layout E dar umas treinadinhas pra você pegar a moralzinha Que você vai imitar demais E assiste o próximo ataque Que é top demais também a variação Pra você sair do vídeo aqui, ó Petezando todo mundo Essa variação aqui também, ó Ela é top demais Essa aqui, ó Dá pra você petezar todo tipo de layout Se for, por exemplo, todas as TI alvo único, velho Faz o mesmo esquema Utiliza quatro raios e um terremoto pra eliminar uma TI Igual o que? Eu peguei essa TI e peguei essa Porque essa aqui no finalzinho, né As tropas conseguiriam finalizar ela Se eu pego essa e essa com os raios O que que acontece? Se eu entrar aqui Se o lançador de tronca abrir esse muro Aqui, tá vendo? Esse compartimento aqui não vai deixar as tropas pegar essa TI E essa TI vai ripar todo mundo, ó Vai ripar as bruxinhas que passarem aqui na lateral E as tropas que passarem aqui no centro, ó Então sempre observa Eu peguei essa TI e peguei essa aqui, ó Porque essa aqui também era um M-stil, tá vendo? Se as tropas caírem aqui nesse corredor Não pegaria essa TI, ó Ela ripava todo mundo Então já quebrei os dois danos lateral, né? Quatro raios e um terremoto aqui Quatro raios e um terremoto aqui Essa aqui pro finalzinho, né? Ia ficar pro final, ficava mais safe E petezei de boa, cara Essa variação aqui, ela é simplesona de usar E mega forte É só você observar aqui como que eu utilizei E você replicar Que você vai se dar bem demais Então bora ver aqui como foi minha ideia Como foi a execução E já deixa seu like zão maroto aí Se seu like é muito importante Se liga só pra você ver o tanto que é fácil, cara Não tem segredo, ó Sempre pega a defesa que tá próxima assim, ó Jogando esse vão, eu pego o canhão, ó Jogou dano no canhão, né? Olha só Ó, vou pegar a TI e o canhão quase caiu, ó Vou pegar essa aqui, ó Com a torre de bomba e a torrequeira Vou jogar no meizinho, tá vendo? Ó, quebrei o dano na terra, ó A torre de bomba Ó, já de dano na besta Entrei com um gole aqui, ó Pra esse morteiro ficar distraído, tá vendo? E eu entrei com as bruxinhas Aqui do mesmo estilo Aqui eu ainda mosquei Que eu poderia ter esperado mais um pouco Limpar esse canto aqui, ó Porque teve um risco de rodar, tá vendo? Porque os dois goles vêm pra cá Eu entrei com o lançador de troncos Entrei com as bruxinhas Não dropa os heróis Espera um pouquinho, né? Abrir o muro Tá vendo onde vai abrir o muro? Essa teia aqui ia chatear As duas da lateral, ó Agora eliminei o dano Entrei com o lançador O rei e a rainha Jogar todo mundo aqui pro miolo Chegando na águia Joga a fúria E usa o poder gordião Pra proteger, né? O lançador de troncos Ó, veneno no castelo Tinha super servo Tá vendo que eu brindei todo mundo? Ó, o dano lateral, tá vendo? Não tem dano lateral Nem aqui, nem aqui, ó Só ficou essa tesla chateando Mas é top demais, cara Olha só, peguei yeti no lançador de troncos Vou pegar o CV Um monte Tá vendo esse aqui, ó Esse aqui ri pras bruxinhas Tá vendo? Por isso que é sempre bom pegar, ó Mas aqui não daria nada, né? Porque tá no final do ataque Já tem poucas defesas, ó Olha o tanto que é, show Agora vai forçar aqui A rainha, mas as bruxinhas Vai pegar essa TI A rainha vai Ela vai morrer aqui no finalzinho Mas eu vou ficar com o rei vivo E vai ser swag e poder do rei Não vai precisar nem utilizar o poder do rei Tá vendo se essa TI chateia, ó Porque não dá, ó As bruxinhas que passaram aqui por fora Até ir rir pra ela, ó Mas mesmo assim é o PTZ, ó Porque tava no finalzinho, tá vendo? Quase não tem defesa Olha o tanto que é, show Ainda tem o poder do rei A rainha é o maior guardião vivo Ainda tem o poder da rainha Essa bomba gigante fez a rainha forçar o poder, né? E eu não queria utilizar Porque eu queria utilizar aqui, ó Pra pegar essas defesas Olha só A rainha vai conseguir pegar a estátua do gordião E essas duas teslas Porque o gordião vai pegar essa aqui, ó Aí o rei, né? Mas as bruxinhas Pegam essas condições aqui Vai ficar só uma torrarqueira A rainha imitando, ó Pegou uma tesla A rainha vai morrer Mas o gordião vai pegar essa tesla Ó, pegou e já era Olha o tanto que é, show, cara Essa variação, velho É simplesona de usar E ela é fortíssima Se você fazer esse esqueminha aqui, ó Você vai dar PT fácil demais Olha só Swag e poder do rei Guardião vivo Bruxinha vivo E um monte de caveirinha Olha o tanto que é insano Essa aqui, cara É topzera Se você quiser dar PT no CV12 full Pode utilizar ela Que você vai se dar bem demais E no lançador de troncos, ó Eu peguei 4 bárbaros Bárbaros e 2 yetron fúria Só utilizar que você vai se dar bem Essa estratégia aqui também, ó Ela é top demais, cara O walk e dragões Cara, essa aqui você tem que aprender a utilizar ela Porque se você aprender a utilizar essa variação Você consegue utilizar o walk hog mine Dá pra você fazer várias variações, né O walk lalum Mas se você não manja de lalum, velho Faz essa aqui, ó Sempre fazendo um walk, né Pegando algumas defesas importantes Dando direcionamento Olha, ele vai fazer um walk aqui Tá vendo? Vai pegar o CV Porque o CV, né Ripa demais O hit dele é forte Então você já elimina o CV Nesse estilo de layout Igual nesse aqui Ele vai pegar o CV, né Vai pegar castelo Vai pegar muitas defesas importantes Vai pegar besta E dá o direcionamento, né Utiliza o rei Mas a barraca no outro canto Pra deixar um caminho estreito, né Pro dragões entrar Olha o castelo O castelo aqui é perigoso Tá vendo? Tinha super servo Ele vai pegar ali, ó Pega o CV E olha o caminho Que vai aqui o walk vai dar Vai vendo, cara O tanto que é show, ó O CV, né Uma defesa forte também Já eliminando o CV Já ajuda demais Agora, ó Ele vai entrar com o rei Mas a barraca no outro canto Porque E tenta você fazer a entrada Fugindo dos pessoas, né Olha só Ele vai entrar nessa TI alvo única aqui Tá vendo? Esse aqui é utilizando o rei E a barraca pra afundar o outro canto Agora já dropou os dragões, ó Porque tinha um TI alvo único E a TI, né Poderia rir pra rainha Aí ele já entrando com os dragões aqui, ó Nesse compartimento Ele força a rainha a ir pro pulo, ó Pro meio e pro centro, né Ó, utilizou o poder do rei Tá vendo? Pros dragões não virem por fora da vila Ó, os dragões caos certinho, cara Pra pegar a águia junto com a rainha, ó Chegando no miolo Ele usa o poder do gordião E já era Essa aqui é brabíssima, cara Se você aprender a utilizar ela Não tem CV12 Que você não vai petezar ela E na barraca ele pegou corredores, ó Porque os corredores, né Vai ajudando a pegar as defesas Olha o tanto que é insano, cara A rainha ali caiu lá pro miolo, ó A rainha vai ajudar, né Vai conseguir pegar aquela TI e a besta Ele ainda tinha um gelo pra proteger a rainha Olha os rogs ajudando os dragões O rei rodou ali por fora Acabou, cara A rainha pegando aquela TI ali, ó Não segura mais não, ó Ainda tinha o poder da rainha Poder da rainha não, né Ainda tinha um gelo Ó, congelou Agora pega a TI ali e acabou, ó Não tem nada mais que rir pros dragões Essa aqui vale a pena, cara Só você dar umas treinadinhas aí, ó Pra você pegar a moralzinha Que você vai deitar e rolar E muito obrigado aí Você assistindo até o final Se você puder deixar seu likezão maroto aí Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho da notificação Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noob E falou, tamo junto É nóis E ativa o sininho da notificação